E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grandchase de Mational Chaser E bora lá então estar com a nossa campanha E no último vídeo a gente completou aqui o capítulo 4, 5 e 6 E nesse vídeo daremos início então ao capítulo 7, 8 e 9 E encerraremos aqui o ato 4, né? E bora lá então Passos inseguros O meu nome é Sasha Um dia eu serei a comandante E bora lá então Desde quando... Há quanto tempo você tem isso? Tá com ciúmes? Não, claro que não Tem um tempinho Eu comecei a sentir um poder desconhecido dentro de mim Quando eu finalmente voltei a mim Este poder já estava circulando dentro de mim E... Shhh Fiquem quietos Algum problema? Hã Nada que precise se preocupar Foi tão fortificado que nenhuma gota d'água poderia entrar Mas nós já estamos na água Há, 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 há Fizemos cuidadosamente Certo Eu vou Confiar em vocês Ai, ai Esse idiota imbecil E de novo Já que ele é um imbecil É mais fácil de usá-lo Logo Em vez desse cara Eu que me tornarei a comandante Ho, 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 ho São demônios Já que viemos até aqui, não faz mais sentido evitarmos eles Avançar! Maravilha, finalmente poderei mostrar o poder do dragão negro que há dentro de mim Ai, ai Ah não, as orelhas que sobravam estavam no templo Sinto que já é tarde demais para voltarmos lá O mínimo que podemos fazer é conceder a elas descanso Jamais pordoarei esses malditos demônios Aliás, por que será que os demônios estão atrás dos avatares divinos? Isso é algo que eu não faço ideia Já que é algo que os caras maus estão fazendo, obviamente é algo ruim Sim, se fosse algo bom não teria motivos para enganar ou matar pessoas Por agora, nós não temos informações suficientes Teremos que continuar investigando Parece que teremos que derrotar todos esses inimigos para os portões abrirem Certo, então vamos acabar com isso logo Música Atenção! intrusos, mas não parece que mandaram reforços. Hum, talvez eles estejam sendo cautelosos por estarem com medo de nós? Verdade, provavelmente a reputação do sábio da espada, Caio, já chegou até aqui. Parece mais que eles não querem perder tempo conosco. Ou eles já conseguiram o que queriam e agora não precisam mais se preocupar conosco. Hã? Esse é o centro do templo. Se formos mais um pouco adiante, nós chegaremos na câmara que Poseidon está dormindo. É um lugar muito sagrado. Isso se manchado pelos demônios, não vou conseguir me conter. É um lugar muito sagrado. O que você disse? Ainda está chegando? Com licença, senhorita Sasha. Por mais quanto tempo terei que esperar para que isso seja entregue? Leva um tempo para itens chegarem de navio? Então por que eles não me disseram isso antes? Senhora Sasha, tem um tempinho que há intrusos. Ah, que irritante. Cuidem disso sozinhos. E pensar que a caideira que irá me permitir me gabar da minha dignidade como comandante ainda não chegou. Isso vai atrasar um monte dos meus planos. Parece que o inimigo não está prestando atenção. Ótimo, vamos entrar. Iniciando o relato. Estado de transmissão seguro. Bom trabalho, Fenil. O corpo da Poseidon foi entregue em segurança. Graças a você, estamos um passo mais próximo da completa ressurreição do Lorde Reitarus. Fenil. Comando executado. Relato concluído. Acabe logo com o que você tem que fazer aqui e vá para Teroka. Quero que comande as tropas que irão para a Floresta da Vida. Parece que chegamos tarde. Não pode ser. A Poseidon já... Bem, o próximo passo deles é ir para a Floresta da Vida. Teroka é a cidade mais próxima da Floresta da Vida. Parece que eles escolheram Teroka como lugar para as tropas que vão avançar para a Floresta da Vida. Quer dizer que Teroka já... Pelo que parece, ele também já está nas mãos dos demônios. Infelizmente. Reitarus. Onde que eu já ouvi esse nome antes? Isso lembra alguma coisa pra você, Grandiel? Bem... Ah! Não é hora de ficar de papo furado. Ei, seus demônios idiotas! Que dia de sorte! Nós capturamos a Poseidon e agora a última peça se jogou em cima de nós. Fenil, mantenha-os presos até eu chegar. Não ligo para os outros. Só garanta em manter vivos humanos. Ah, mas é claro que se precisar pode cortar uma ou outra perda. Ha 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 ha! Comando confirmado. Fenil, está aguardando seu próximo comando. Comando aniquilar todos. Não foi isso. Ele disse para deixar os humanos vivos. Hum, aniquilar. Hum, vai lá e tenta. Ufa, essa batalha foi difícil O que devemos fazer agora? Sabemos que os demônios planejam invadir a Floresta da Vida Muito provavelmente o próximo objetivo deles é outro avatar devido a Nepheli Temos que conseguir chegar na Floresta da Vida antes deles Se levarmos vocês nas costas, devem levar pelo menos uma semana para chegarmos na Floresta da Vida Se levar uma semana, aí já vai ser tarde demais Tive uma boa ideia A terra mais próxima desse lugar é o Reino dos Imps Por ser um deserto, a maior parte das pessoas apenas vão embora Mas se vocês conseguirem atravessar por lá, deve levar uns 3 dias para vocês chegarem na Floresta da Vida Um deserto, parece que teremos que ir Vamos para o deserto Do mar para o deserto Eles não podem ter ido longe Rápido, vasculhem a área Será que vão se receber hora extra? Para que tudo isso? E é isso Com esse Hancliffe aqui do próximo capítulo Eu encerrarei o vídeo por aqui Pessoas, no próximo vídeo a gente dá início ao capítulo 5 O Ato 5, o Reino dos Imps Mas no momento eu irei encerrar o vídeo por aqui Pessoas, se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei, deixem os gostos, compartilhem os assistentes sociais Para ajudar na divulgação do canal Cetritals Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também Também não esqueçam de deixar o sininho para receber notificações de acontecer um vídeo novo aqui no canal Então pessoas, até a próxima Falou Tchau